E aí pessoal, esse vai ser um vídeo super rápido, sem edição, sem... Realmente, realmente, dei vlog, sem edição, sem fílula, sem porra nenhuma. Eu acabei de acordar, são exatamente 8h13 da manhã, horário de Calvary, e eu recebi um e-mail do YouTube que me deixou um pouco preocupado, eu vou ter que tomar uma decisão aqui no meu canal, que eu nunca fiz antes, e aí eu queria expor pra vocês, pra que fique bem entendido o que aconteceu. Como vocês sabem, há alguns dias eu fiz um vídeo sobre um rapaz, que fez uma dissertação sobre o hábito de fazer sexo com desconhecidos em banheiros públicos. É uma parada um pouco insólida, mas vocês me conhecem, vocês sabem que eu não tenho absolutamente nada contra a comunidade LGBT, eu já fiz vários vídeos aqui em apoio de direitos gays, direitos trans, esse tipo de coisa, vocês me conhecem, eu imagino, nessa altura do campeonato, então eu não tava zoando o cara pra ele ser homossexual. E eu acho que o cara sabe disso porque a acusação que ele fez sobre o meu vídeo pro YouTube não inclui nenhum tipo de acusação de homofobia nem nada do tipo, eu só queria deixar isso claro, porque eu sei que algumas pessoas vão querer falar, ah, mas e se você criticou o gay, óbvio, porque você é homofóbico, não é bem isso? Eu achei que existia um valor quase jornalístico, definitivamente de interesse público, em comentar a história dessa dissertação, porque essa dissertação foi financiada com o dinheiro do CAPS, que é um órgão, como vocês que fazem faculdade sabem, é um órgão que financia pesquisas em universidades no Brasil. E fazendo as contas de quantos meses demorou pro cara fazer a dissertação e quanto o CAPS pagava na época, que era R$1.200 por mês, você chega aí na soma de mais ou menos R$20.000 que foi usado de dinheiro público pra manter o cara enquanto ele fazia essa dissertação. Muitas pessoas, especialmente no Reddit, onde esse vídeo foi postado, falaram, ah, esse cara é um burro, ele não entende que o CAPS não paga pro sujeito pra que ele produza aquela dissertação. Aquilo é simplesmente um dinheiro que é usado pro cara se financiar, manter as suas contas em dias, comprar comida, pagar energia e tal, não sei o quê. Isso é uma questão puramente semântica. Se alguém te paga, digamos que você me contrata pra, sei lá, pra erguer um muro na sua casa e você me dá dinheiro mensalmente pra aquilo, mas ele fala, olha, isso aqui não é pra você gastar dinheiro com material de construção, eu vou comprar o material de construção. Isso aqui é pra pagar as suas contas, pagar a sua comida, pagar a prestação do seu carro. Assim, de forma prática, a dissertação foi paga com dinheiro público. Essa distinção puramente semântica me soa como falta de argumento. A questão é que dinheiro público foi usado e o resultado do uso desse dinheiro público é uma dissertação de 118 páginas de contos eróticos, basicamente. Então o que acontece? O sujeito, postaram esse vídeo na página da faculdade, né? E aí o sujeito apareceu e falou, defendeu o trabalho dele, que obviamente faz sentido, é claro que ele vai defender. E ele se mostrou até orgulhoso de que o trabalho tá gerando um impacto, tá gerando uma discussão, tá sendo exposto, tá não sei o quê. Que eu achei uma forma bem matura de lidar com isso. Só que por baixo dos planos ele não tá tão orgulhoso assim, porque ele foi me denunciar ao YouTube, porque eu mencionei o nome dele em duas ocasiões. Eu falei o nome dele e quando eu postei um screenshot da capa da dissertação, aparece o nome dele. O meu argumento, como eu falei, é que eu não zoei o cara, assim, eu fiz uma zozaçãozinha de leve de, ó, o cara é mestre, me chupa a rola, assim, porque isso é engraçado. Eu não tô, como é que se diz? Eu não tô desmerecendo o cara por ser homossexual, por ter esse tipo de prática. É porque o cara fez um mestrado sobre isso. O que pra mim é tão engraçado como se eu fosse fazer um mestrado sobre jogar Magic, sobre jogar jogos antigos de computador. Não que não seja válido, por assim dizer, mas é um pouco engraçado, é diferente. E teve dinheiro público no meio, que eu acho que torna a situação, faz a coisa ter um interesse público, né? Então, o que é que acontece? Nesse caso, ele até que tem razão. Teria sido melhor, eu estaria numa posição melhor de defender o meu vídeo, se eu não tivesse citado o nome dele, se eu não tivesse mostrado um screenshot do trabalho com o nome dele. A minha defesa é que a obra é um bem público, ela está disponibilizada publicamente no site da faculdade, então qualquer pessoa pode acessar e ler, e qualquer pessoa, sim, tem acesso ao nome dele. É diferente quando você tá brigando com alguém na internet, ou você faz o que na internet chama de docs, que digamos que tem um cara, que ninguém sabe o nome do cara, só se conhece o cara por uma alcunha de internet, e eu vou e exponho o nome dele num vídeo. É diferente se eu dou o número de telefone dele, se eu falo onde ele trabalha, onde ele mora. Isso realmente é expor a privacidade. Nesse caso, eu tô criticando uma obra pública, e o nome do autor está atrelado a essa obra pública, então não tem como desconectar um do outro. Enfim, esse é o meu argumento, eu não sei se o YouTube vai julgar isso em meu favor, porque citaram o nome... Assim, por mais que diz-se em direito que o importante não é a lei especificamente, a letra da lei especificamente, mas o espírito da lei. O espírito dessa regra de não expor a privacidade das pessoas é que eu não chegue, tipo, digamos que você me encheu o saco na internet, você tem lá a sua alcunha no Twitter, e aí eu dou uma investigada, eu descubro quem você é, eu descubro onde você mora, o seu nome e tudo mais, aí eu faço um vídeo só expondo isso, né? O espírito dessa regra de YouTube de não quebrar a privacidade das pessoas é este. No contexto de criticar uma obra pública, por mais que você esteja aloprando o autor da obra pública, é uma obra pública, disponibilizada publicamente, financiada com dinheiro público, não é exatamente a mesma coisa. Mas essa é a minha interpretação, eu tenho quase certeza que o YouTube não vai levar por esse lado. muito provavelmente o vídeo vai ser deletado. Eu tenho o vídeo salvo aqui, eu não quero perder o vídeo, porque eu tive um bom trabalho de escrever o roteiro, de filmar, de editar, deu um trabalho do caralho, um trabalho do caralho, talvez não seja a melhor metáfora para usar aqui nesse momento. Mas, enfim, o vídeo, quem quiser salvar o vídeo para o valor histórico, qualquer coisa que você queira, sinta-se à vontade, eu estou considerando esse vídeo como Creative Commons, você pode pegar e editar e fazer o que você quiser com ele. Eu simplesmente não quero que o vídeo se perca, porque o autor do artigo sendo criticado ficou um pouco chateado. Em público, ele age como se estivesse com orgulho da movimentação, da discussão, da exposição que o artigo está rendendo, e aí, por baixo dos panos, ele quer censurar uma pessoa que criticou o trabalho dele, e mais especificamente criticou o uso de dinheiro público que foi gasto para financiar... Estou poeirado aqui, monitor. para financiar esse trabalho, que, na minha opinião, não rende absolutamente nada ao bem público. Algumas pessoas me criticaram, falando, mas Isa, ele pesquisou uma prática de um grupo marginalizado, e aí você pode ver aí que, muito provavelmente, pode existir um foco de DSTs, e aí isso pode ser usado para fazer uma política pública de combate à DST, e tal, não sei o que. Cara, você acha que ninguém sabia, antes dessa dissertação, que um local como esse, que encontros sexuais anônimos acontecem num local como esse, e você acha que antes desse documento ninguém sabia que esse tipo de comportamento pode causar um DST? Eu acho que isso é forçar a barra. Eu acho que, na minha opinião, esse trabalho não traz nada de prático, não traz nada de novo, não é nenhuma exploração de um universo que ninguém conhecia. Eu acho que todo mundo sabe que nesse tipo de região esse tipo de coisa acontece, todo mundo sabe que esse tipo de comportamento facilita a transmissão de DST. Então, tentar fingir que esse artigo do cara tem um valor científico, de descoberta científica, é uma forçada de barra. E, enfim, é isso aí. O vídeo vai ser deletado, mesmo que eu decida não deletar, eu tenho quase certeza que o YouTube vai deletar. Eu já salvei o vídeo aqui para guardar para o futuro, eu não quero perder o trabalho que eu tive. Quem quiser pegar esse vídeo e digitar, fazer remix, fazer dublagem, fazer o que quiser, sinta-se à vontade. O vídeo é Creative Commons, não pertence a mim, é um domínio totalmente público nesse vídeo especificamente. E é isso aí. Espero que vocês tenham assistido e espero que tenham gostado. Se você não gostou, acho que você venceu, então, né, porque o vídeo vai ser deletado. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje me perdoou, porque tá cabelo do louco, acabei de acordar, a cara remelada e tal, quarto aqui bagunçado pra cacete. Não vou nem estar porra nenhuma nesse vídeo, vou só contar do jeito que tá, porque é uma boa desculpa. Esse aqui é tipo um plano da Globo, mano, tá acontecendo agora. Tá ligado? Tá acontecendo agora. Não tive nem tempo de preparar um roteiro específico pra defender a minha posição e fazer aquela edição que faz a pessoa parecer mais eloquente, mais inteligente, me ajeitar aqui pra ficar um pouco mais apresentável. Botei do jeito que tá aí. E é isso aí, gente. Tem vídeo aqui todo dia. Se inscreve aí, deixa o joinha e até a próxima. Não vai ter nem a frase depois dos créditos. Não, foi o seguinte, eu vou esperar um pouquinho aqui. Você imagina que o vídeo acabou? Pronto, essa é a frase, depois dos créditos. Acabou o vídeo.